Numa altura em que o azeite é um dos setores considerados estratégicos para o governo, o olival intensivo é uma opção, que tem sempre cada vez mais adeptos. Mas dizem que o amor é cego e que a loucura o acompanha sempre. E talvez possamos dizer que este foi o ponto de partida para João Rosado, quando decidiu manter um olival tradicional na sua família há três gerações. E quando eu dizia às pessoas, nós vamos lançar uma marca de azeite com 231 oliveiras, que é o que isto aqui tem, as pessoas chamavam-nos loucos. Quando começámos, a ideia principal era preservar este olival que o meu avô plantou. Também percebemos, logo muito facilmente, fazendo umas contas rápidas, que fazer aquilo que o meu avô fazia, que era colher a azeitona e vender a terceiros, não pagava as despesas que nós temos com o olival, nomeadamente com a poda, com a parte de passar o trator para matar a erva, a parte da colheita, portanto, isso não pagava. E portanto, aquilo que nós fizemos, ou aquilo que percebemos, foi que era preciso nós colhermos a azeitona, mas ao mesmo tempo engarrafar e fazer o nosso azeite, para conseguirmos ter um produto com valor acrescentado e conseguir tirar, fazer dinheiro de uma pequena propriedade como esta. Estudou, aconselhou-se com especialistas e produtores transmontanos e, desde 2015, com as 231 oliveiras distribuídas por 5 hectares de terreno, este professor de matemática produz um azeite virgem extra 100% galega, com 0,1% de acidez, extraído a frio, que se revela equilibrado e harmonioso, conservando a matriz da azeitona galega, frutado, maduro e um final ligeiramente picante. Produzindo azeite de galega, da variedade galega, havia aqui o potencial para fazer uma coisa de nicho, um projeto de nicho que valorizasse esta variedade galega, que muitas pessoas gostam e que estão habituadas. E, por outro lado, que se associássemos a um azeite de alta qualidade de galega, se associássemos a uma imagem muito boa e, acima de tudo, uma história, digamos que a nossa história, havia potencial para conseguir depois vender o azeite e vender as garrafas a um preço que nos permitisse ter lucro. Pouco a pouco, têm adotado ferramentas tecnológicas que o permitem otimizar os seus processos e reduzir os custos de produção. Tecnologias como pentes elétricos e uma podadora telescópica permitem reduzir o tempo de apanha e minimizar os problemas da safra e da contra-safra e ter produção todos os anos. Além disso, faz a colheita precoce da azeitona, tendo na primeira campanha conseguido produzir 400 litros de azeite, na segunda, 600 e na terceira, 1.230 litros. Não é todos os dias que vai ali à prateleira do supermercado e vê um azeite só de galega. Ainda por cima, nós fazemos um azeite galega também um bocadinho diferente daquilo que aqui no Alentejo se fazia. No Alentejo, deixava-se a azeitona ficar madura e depois fazia-se o azeite. E nós fazemos um bocadinho ao contrário, ou seja, nós queremos colher quando a azeitona ainda está verde. Por dois motivos principais. Primeiro, porque se colhermos verde, a azeitona ainda está sã, ou está mais sã do que se estiver madura, por causa da mosca. O segundo motivo principal é porque colhendo a azeitona verde, quando faz o azeite, tem a suavidade da galega, que é a matriz desta azeitona, é suave, quase doce, mas se a azeitona for colhida verde e se o azeite for feito de azeitona verde, no final tem aqui um picante. Quando engole, no final o azeite é aqui um bocadinho picante. Então estas diferentes sensações que temos na prova são muito importantes para nos diferenciarmos. O investimento do projeto foi de cerca de 7 mil euros apoiado em 30%, mas a pequena escala sai cara. Temos a questão do lagar, por exemplo. Estou condicionado por não ter um lagar e por não poder ser eu a decidir a data da colheita. E que é uma coisa que vai continuar nos próximos anos, porque apesar de nós gostarmos de ter aqui um lagar, é um investimento enorme para uma área muito pequena. Não havia caixa estandarte para as garrafas, tivemos que mandar fazer caixas, e como mandamos fazer em pequena escala, o preço das caixas é uma coisa enorme. As próprias garrafas, compramos poucas garrafas e portanto o preço das garrafas também sai-nos muito caro. Ao princípio, quando começámos a rotular, a máquina de rotulagem rasgava os rótulos e portanto têm que ser todos postos à mão. E portanto é sempre, a cada passo, é sempre uma dificuldade de qualquer coisa. Mas no final, quando as coisas aparecem feitas, quando o trabalho final aparece, dá-nos muito gozo e dá-nos muito prazer continuar com o projeto. Apostou na diferenciação, faz visitas na herdade onde conta a sua história, vende em lojas gourmet e promove o seu azeite em restaurantes, procurando também fazer educação para o azeite. O que nós tentamos aqui é contar um bocadinho da história da Quinta e depois, na parte da prova do azeite, chamar a atenção para as pessoas para as diferentes características que um azeite pode ter. Portanto, estamos a falar na suavidade do azeite, estamos a falar do amargo ou não, estamos a falar do picante ou não, e de outra coisa que as pessoas também não têm a noção, que é o aroma. O sentimento por trás do projeto e o próprio nome que deu ao azeite simboliza a irracionalidade do amor que levou a família a manter um olival até aos dias de hoje. O amor é cego, de olhos vendados e ornamentado, com trajes vestidos. Quisemos fazer um azeite com muita qualidade e percebemos que, para além da qualidade do azeite, tínhamos que também nos diferenciar pela imagem. E então, se vamos fazer, já que estamos em maré de loucura, se vamos fazer uma coisa com o máximo de qualidade possível, também vamos fazer uma imagem que seja a melhor possível. Contratámos uma, ou pedimos, a uma designer de Lisboa, que é a Rita Rivotti, que só trabalha em vinho, em rótulos de vinho, pedimos que ela viesse cá para nos fazer o rótulo do azeite. E ela veio, durante cerca de duas horas passeou connosco aqui, contámos-lhe a história e dissemos-lhe o que é que queríamos fazer. E, no final, quando ela perguntou qual era o nome do azeite, não havia nome. Portanto, a gente queria fazer um azeite, mas não tínhamos nome para o azeite. Então, basicamente aquilo que ela nos disse foi, para não lhe chamarem, nós somos completamente loucos, chamem-lhe Amor é cego. Este nome surge precisamente porque isto começa por uma questão de paixão, por uma questão de afetividade, e porque, obviamente, começar uma marca de azeite com duzentas e poucas oliveiras era uma perfeita loucura. O projeto tem corrido muito bem e os objetivos para o futuro estão estabelecidos. Conseguir manter a produção à volta dos mil litros e aquilo que nos interessa mais é melhorar a qualidade. Quando questionado sobre recomendações para o outro possível empreendedor, João Rosado deixa um conselho. É sempre muito estimulante e que ter objetivos e conseguir concretizar sonhos é muito bom, mas que nada se faz sem trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.